Eu vou falar agora algumas curiosidades sobre as pulgas. Você sabia que existem mais de 1.900 espécies de pulgas? É muita pulga, não é mesmo? E se o ambiente tiver 10 pulgas, elas podem depositar mais de 15 mil ovos e infestar uma casa inteira. Uma pulga pode pular até 30 centímetros de altura. É uma verdadeira atleta. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima!